Música Se este mundo te negar Os seus bens a desfrutar Se é preciso se viver Com pouco aqui Cristo pode compreender O que sobre ti vier Deu cuidado, leva a Deus E deixa-lhe 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 Deu cuidado Leva a Deus e deixa-lhe Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado Leva a Deus e deixa-lhe Se teu corpo sofrer Se na vida dissabor Se tua alma está bem triste Aflita em ti Não te esqueçam Não te esqueças Que Jesus Te comprou com tanto amor Deu cuidado Teu cuidado Leva a Deus e deixa-lhe Se teu corpo sofrer Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado Leva a Deus e deixa-lhe Teu cuidado 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 Música Deixa-lhe, 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 teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, confiando em seu poder, ele pode te acorrer, teu cuidado leva a Deus. E deixa-lhe, deixa-lhe. E deixa-lhe, deixa-lhe. E 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 aí